E nós vamos começar o nosso vitrine de hoje com o nosso consultório aberto falando sobre saúde. O câncer de mama ainda envolve muitos tabus, assim como informações equivocadas. Pra desmistificar alguns conceitos, confira o que é mito e o que é verdade sobre o câncer de mama. Pra falar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Adilson Scopel, ele que é médico mastologista da clínica Oncoclin, que nesse ano, gente, completou 35 anos de medicina, dos quais 29 dedicados aí à mastologia. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? De receber mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a você e a todas as telespectadoras que nos ouvem hoje. Perfeito, doutor. Vamos lá. 60 mil novos casos de câncer de mama foram diagnosticados aí em 2023, segundo aí projeções no Instituto Nacional do Câncer. É um tumor frequente e pode atingir mulheres aí na idade fértil ou durante a menopausa? É isso? É isso. Na verdade, o câncer de mama é extremamente frequente. E é por isso que existem muitos mitos, porque é uma doença extremamente incidente e todo mundo tem uma história de uma parente, uma vizinha, uma amiga ou até ela própria que desenvolveu câncer de mama. 60, mais do que 60 mil casos novos em cada 100 mil mulheres é uma quantidade imensa de câncer de mama que ocorre a cada ano. E não tem, aparentemente, momentos de diminuição dessa incidência. Esse que é o ponto que surge em todas essas conversas e essas crendices e às vezes com fundamento e às vezes sem fundamento também. Isso aí. Inclusive, gente, nós vamos falar aqui algumas frases, algumas situações que a gente vê muito na internet, tá? De pessoas que, ah, isso aumenta a chance de dar câncer, aquilo dá câncer, enfim. Eu vou passar aqui pro doutor algumas dessas frases, dessas afirmações que são ditas aí na internet e o doutor vai falar pra gente se é mito, se é verdade e o que, por que que surgiu, né, se for mito. Por exemplo, olha essa, a primeira já, desodorante pode causar câncer de mama, doutor? Não, é um mito completamente inverídico porque o perfume passou do spray para o rolão, então isso trouxe uma possibilidade de que isso causasse câncer de mama, absolutamente não. é uma substância que só vai interferir na parte superficial da pele, o desodorante, não tem uma interferência absoluta com a mama e não há referência, não há correlação nenhuma. Entendi. Próxima. Tomar qualquer vacina da Covid-19 aumenta os seios e pode desencadear um câncer de mama. Também é um mito, qualquer estímulo imunológico que nós tomemos num braço, esse estímulo, ele se repercute nos linfonodos que nós temos na axila. A axila é o local que também os linfonodos que drenam a mama. Então, por essa proximidade, eventualmente uma injeção de Covid como vacina, ela pode infartar, aumentar um pouco o linfonodo, que na verdade não é nenhuma complicação grave, é simplesmente uma reação do próprio corpo, mas isso não vai interferir com a mama, não vai causar câncer de mama, não tem nenhuma relação. Silicone. Alô, siliconadas, meninas lindas, muitas vezes tem também mitos em relação a isso. Silicone pode causar câncer e próteses mais antigas podem causar a doença, doutor? Perfeito. O silicone, ele é um objeto que está dentro de uma cápsula plástica e ele fica isolado do corpo. Ele não é cancerígeno. Ele na mama é colocado em duas posições, ou logo abaixo da glândula, ou logo abaixo do músculo grande peitoral. Em ambos os locais ele não vai causar câncer. Então, não está relacionado com a doença mamária, com o câncer. Porém, nós temos alguns poucos casos descritos mundialmente, mas muito poucos, coisas de 15, 10 no mundo inteiro, de linfoma de grandes células que se desenvolveu na cápsula do implante. Mas assim, uma coisa tão rara que a gente, há tantos anos tratando de câncer de mama, nunca diagnosticamos um. Obviamente, tem casos descritos no Brasil, mas em pequena quarentena. Então, vamos definir. Silicone não causa câncer de mama. Ele pode criar algumas barreiras para que nós façamos as prevenções. Então, a prevenção é feita com a mamografia, e a mamografia, quando se faz numa prótese de silicone, ela tem algumas manobras e algumas incidências que têm que ser feitas a mais, porque o silicone é uma barreira para ver a mamografia. Mas isso é uma coisa totalmente superável. Se na mamografia não é possível ver todo o tecido mamário, é possível fazer uma ressonância que vai mostrar também todo o tecido mamário. Então, o silicone não causa câncer, e o silicone não é uma contraindicação para com esse risco, etc. Perfeito, doutor. Todo caroço na mama é um câncer, doutor Adilson? Incrivelmente, não. Então, 80% das vezes, um caroço, um nódulo que a paciente sente, ele vai se provar ser benigno, graças a Deus. Ainda bem. E eu digo 80% no sentido até conservador. Eu acho que mais vezes do que 80% das vezes, nós chegamos à conclusão que é um cisto, nós chegamos à conclusão que é um nódulo benigno, nós chegamos à conclusão que é um tecido mamário, ou um processo inflamatório. O que é maravilhoso, porque pelo menos não é maligno. Porque quando é maligno, aí tem que instituir todo o tratamento para resgatar essa paciente, para que ela não venha a morrer dessa doença. Chás, chotes da imunidade, remédios e outros milagres ajudam a prevenir o câncer de mama, doutora Adilson? Pois é, isso seria uma maravilha se descobríssemos alguma coisa. Porque uma doença tão grave, tão incidente, que ceifa a vida de tantas mulheres, uma vida tão maravilhosa, de meia-idade, produtivas, com mais família, etc. Seria tudo o que a gente queria era descobrir alguma coisa que não desse o câncer de mama. Ou seja, que evitasse ter o câncer de mama. Então, nós não temos nada que faça isso. Não temos nada. Existem alguns medicamentos que foram estudados como preventivos nas pacientes de alto risco, que é o tamoxifeno e o haloxifeno, que são aqueles comprimidos que as pacientes que tomam um câncer, tomam um comprimido por 5, 10 anos depois de ter um tratamento de câncer de mama, chama-se tamoxifeno. E ele notou-se naquele grupo que diminuía a incidência de novos cânceres. Então, disse, pode ser usado como preventivo. Mas se fizeram estudos de longo prazo, e eles têm efeitos colaterais também, então ele não é um medicamento utilizado para prevenção. Mas se sabe que ele interfere diminuindo o risco. Em alguns casos de altíssimo risco, a gente até lança a mão. Mas são casos de exceção, então não temos nenhum medicamento que evite um câncer de mama e nem um chá, nem uma descoberta, pelo menos nesse momento. O uso de anticoncepcionais desde a infância pode desencadear o câncer? Eu diria que as adolescentes passam a utilizar anticoncepcionais por uma medida adequada. E veja só, o anticoncepcional é muito estudado desde os anos 40, nos anos 50, popularizados. E ele faz uma substituição da quantidade de hormônio de um ciclo menstrual. Então, uma mulher que toma um anticoncepcional, ela, na verdade, está regulando os seus hormônios internos naquele comprimido que ela está tomando. E se ela não tomar aquele comprimido, ela vai estar exposta àqueles hormônios naquelas doses que ela própria produz. Então, esses estudos demonstrando que não há um aumento do câncer de mama, então, ele não causa câncer de mama seguramente. Tristeza, depressão, ansiedade, são fatores de risco para o câncer de mama, doutor Adilson? Pois é, veja só, nós vivemos no século XXI, onde a pressão da própria velocidade que o mundo anda faz com que a gente crie muitos graus de ansiedade, está a minha colega aqui do lado, que pode falar melhor que eu. E, veja só, o nosso corpo, ele é um todo. Os estudos mostram que células malignas nós desenvolvemos quase todos os dias. As nossas células, às vezes, elas saem moldadas ou se multiplicam alteradas. Aí, quando elas são alteradas, algumas são tão alteradas que morrem imediatamente, outras são levemente alteradas, e outras nascem tão alteradas que não param de se duplicar. é uma célula maligna, uma célula que não para de se duplicar, é uma célula maligna. Só que nós temos um sistema dentro do nosso corpo chamado sistema imunitário. Esse sistema imunitário, ele é composto de várias coisas, mas são vários vigias. Quando o nosso sistema imunitário detecta uma célula fora do controle, ele vai lá e a destrói. Então, ele é como se ele estivesse indo lá e matado aquela pequena população de células malignas. E nós ficamos curados naquele dia. Pelo nosso sistema imunitário. Agora, pergunte para a minha colega se as situações psicológicas alteram a imunidade da pessoa. Claro que altera. Claro que altera. Então, não tenha dúvida que talvez um dos múltiplos fatores de aumento do câncer de mama, você pode incluir a situação de estresse diário, das angústias, das próprias depressões e as doenças que existem todas. Então, assim, eu diria o seguinte. O quadro mental, ele pode ser um fator de aumento de risco e ele age através de uma diminuição do sistema imunitário. Não diretamente na célula, mas no sistema de defesa que nós temos. Entendi. E, assim, quando a gente fala dessa relação de mitos e verdades, o que vale sempre é a questão da conscientização, né, doutor? Da informação correta. Exato. Então, eu acho que esse é o grande recado. O que previne um câncer de mama? Ter uma vida o mais saudável possível. Isso previne um câncer de mama. Por quê? Porque se você tem uma dieta equilibrada mentalmente, psicologicamente, você está bem. Você tem seu trabalho, sua motivação de vida. O seu interior, a sua homeostase, o seu funcionamento do seu corpo é excelente. Então, esse vai lhe proteger de mil coisas, como, inclusive, o câncer de mama. Entendi. Daí está dado o recado. Doutora Dilson, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrino Revista, viu? Sempre um prazer te receber. Eu que agradeço. Foi um prazer, Patrícia. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.